Mano, simbora, já é dia 4 já Temos uma carta aqui que eu não faço ideia que caramba Ah, é a Robin enchendo o saco, né? É o seguinte, já terminei aqui meu trabalho braçal Parti pra cidade e fazer os rolês, tá ligado? Os rolês do dia a dia Temos mais um Narciso aqui pra entregar pra Caroline Cara, Narciso é uma coisa que eu tenho que guardar o máximo que eu puder Eu não posso vender nenhum Narciso Eu preciso de Narciso para entregar pra Caroline Isso aqui é a Penny? Cara, eu tô pensando em paquerar a Penny, velho Eu acho que eu tenho uma quedinha aqui pela Penny, tá ligado? Quase iria sair da praia sem ver isso aqui Olha isso aqui, mano, tá camuflado Caraca, uma tribólita? Trilóbita? Uma trilóbita é um artefato muito importante Pra gente entregar para o Gunther Caraca, muita sorte, velho, muita sorte Estamos fazendo um arsenal de artefatos pra entregar pro Gunther, cara Isso é muito bom Mais um Narciso Tá trancado, abre a porta pra mim, pô Abre a porta aí, prefeito Conversar com o Linus também é muito importante Porque ele libera pra gente uma receitinha Meu amigo, uma receitinha Maravilhosa de sashimi, cara Eu preciso pegar amizade com ele Eu falei só mais uma semente da época Aqui, de semente de primavera Olha, tá bastante recheado aqui As paradas do cedo comunitário, velho Tá bastante recheado O máximo que eu posso fazer agora mesmo É quebrar madeira Limpar espaço da minha fazenda, tá ligado? Opa, eu consegui achar um geodo Quebrando uma pedra dentro da minha fazenda Isso é interessante porque no próximo dia Um velho amigo, né O Cleitão aqui da cidade Que é o mineiro, o minerador, né Aqui da cidade Vai fazer uma visitinha pra nós E vai colaborar demais com a gente, cara Eu já vou fazer mais um baú Com certeza já vou lançar mais um baú, cara Mano, eu já vou aproveitar E pegar essas fibras aqui no meio do caminho Cara, essa parte do mapa É onde mais tem fibras Vai por mim, meu consagrado Fibra vai ser muito importante Pra gameplay do nosso querido Magnata Diego Eu quero as receitas deles, ó Comprar as receitas é meio meh, né Porque... E depois? Eu não tenho cozinha, né Beleza, galera Eu vou deixar pra comprar as receitas Depois, quando tiver dinheiro e capacidade Porque agora eu tô um pouco pobre Agora, a única coisa que nos resta É dormir, cara Lembrando que... Eu opei de leve Lembrando que eu opei de leve Sei que não vai mudar muita coisa Na minha vida por enquanto Mas, lembrando E todo domingo Agora é sexta Todo domingo eu preciso vir aqui Na minha televisão Assistir um programinha Pra mim aprender Uma receita pro domingo, cara Eu não posso esquecer disso, velho A Marnie chegou Com o meu pastor alemão, cara Isso aí, mano Eu vou chamar ele de doguinho, mano Vai ser o... Doginho Vem, doguinho Pode vir pra família Da guinho e chama Ó, o Willi tá dizendo Que tem umas paradinhas novas Mas a gente não tem dinheiro pra comprar As primeiras xerivas estão prontas Agora a questão é Vai vir de ouro? Eu não sei É, veio uma de ouro Mas eu preciso de 5 de ouro, cara Eu preciso garantir 5 de ouro A gente tem que garantir Uma xeriva normal E 5 de ouro O resto a gente pode vender, tá ligado? E é o que a gente vai fazer Com certeza Já apareceu a cartinha aqui Dizendo que as minas estão liberadas, né? Agora eu posso minerar Talvez Talvez eu vou ter uma katsine Isso mesmo A katsine do centro comunitário Bom dia Cara, eu vou me garantir Sei lá, mano Eu quero me garantir com 20, tá ligado? Eu acho que com 20 eu me garanto, mano Cara, e sua esposa, mano? Beleza Ela tá na cozinha Fazendo um doce pra nós Agora eu tenho que colar no centro comunitário Vamos analisar aqui a placa do Junima Porque a gente não sabe ler essa bagaça Então a gente tem que analisar Só olhar aqui a placa Eu vou até me garantir de olhar duas vezes, né? E agora eu vou minerar Que vamos, que vamos, mano Sorte Já estamos no andar 2 Beleza Outra coisa que eu vou guardar, galera Vai ser as gosmas, né? Gosma de slime Mano, é o seguinte Já achamos aqui o nosso primeiro quartzo Também vai pro centro comunitário Com certeza Nessas caixas aqui Podem vir item bom, hein? Ah, velho Só bem item bosta, hein? Esses bisourinhos que ficam voando Eles têm uma porcentagem de chance De dropar uma semente antiga E, meus amigos É muito necessário, tá? O importante, galera A gente chegar pelo menos no andar 5 Ou andar 10 Como eu tava voltando a falar Aquele bisourinho ali Que vocês estão vendo Ele tem uma porcentagem de 0,5% De dropar uma semente antiga, tá ligado? É uma porcentagem muito baixa Andar 6 Mano, é o seguinte Pelo menos eu tenho que sair da mina Com um pouquinho de minério e de cobre, né? Olha isso aqui Infelizmente não vem o item bom, hein? Infelizmente, hein? Cara, esse slime aqui é diferente, cara Será que vai depar alguma coisa? O que é isso? Deixa eu ver Nossa, consegui um bastão, galera Caraca, só porradão, cara Ah, beleza, mano Já fiz o meu melhor nessa mina Vou pegar aqui o caminho de volta pra casa É isso aí, cara Vamos plantar as 20 xeríveis Perfeito, cara Eu acho que a gente fez o nosso melhor, tá ligado? Eu acho que eu fiz o meu melhor, tá ligado? Já liberamos o fertilizante básico e o espantalho Muito importante Opa, agora sim, ó O Cleiton apareceu aqui na nossa casa O Cleiton vai entregar pra gente aqui a nossa receita da nossa fornalha Temos aqui, opa Mensagem do feiticeiro Pra gente aprender a ler aquela mensagem muito louca Cara, eu acho que não vai dar de ouro Não deu de ouro, hein? Fazer fertilizante básico Ah, verdade Eu já estava esquecendo Eu tenho que colar aqui embaixo Pra falar com o feiticeiro, mano Nossa, quase que eu ia esquecer do feiticeiro, velho Ó, a gente pula a cardicínica A gente vai aprender a ler aquela tábua Ouídia Muito louca É, eu acho que eu vim aqui à toa, né? Porque não tem nenhuma cebolinha Vai ajudar demais A Pene, cara Tem que falar com a Pene, cara Olha que mulher agradável Que mulher linda Maravilhosa Bondosa Mulher com coração bom Comprar mais xeríbeas Eu acho que a minha única opção agora vai ser minerar, cara Caraca, já achei assim de primeira Eu não vou resistir, né, papai? Ó o porretão Muito forte Muito forte Isso é louco Muito forte Toma Nossa, é muito forte, cara Esse porretão aqui, cara Mano, manda um porretão na cara dos bichos, velho Você é louco Ó, andar 15, galera Estamos já evoluindo bastante, velho Hum, tá começando a ter larva, hein Ó o porretão Nossa Tem muita larva aqui, velho Larva interessante Larva também tem a chance de dropar aquela semente lá, galera Uma espada Cara, essa espada nem a pau Mano, essa espada nem se compara com o meu porretão Joga esse negócio no lixo, velho Joga essa bosta no lixo, velho Uh, porretão aqui Porretão aqui Ah, o macar Caraca, bater não gasta estamina Isso é interessante, velho Tá, vamos embora, mano Já deu pra explorar demais, cara Infelizmente a gente não tem capacidade de curar a estamina A gente não tá sem Eu tô sem item, tá ligado? Eu tô sem as paradinhas, mano Vamos investir aqui o fertilizante básico, né O fertilizante vai aumentar a chance de vir uma xerívia de qualidade superior, não é mesmo? Opa, verdade, verdade Quase que eu ia esquecer, galera Eu tenho que fazer aqui um espantalho, mano Ainda bem que eu tenho capacidade Vou colocar ele aqui bem no meio, aqui, ó Perfeito, mano Agora com espantalho os corvos não vão comer mais as minhas paradinhas, velho Com certeza já vou lançar aqui uma fornalha Vou fazer mais uma fornalha Porque eu preciso de mais uma fornalha E eu fiquei sem minério de cobre pra esquentar Mas não dá nada não É importante ter fornalha a mais, tá ligado? Filé de inseto Cara, esse filé de inseto Meu amigo Também uma boa opção pra recuperar a estamina, velho Uma boa opção E olha que notícia boa Tá chovendo, cara Tá chovendo Tá chovendo E quando chove nesse jogo Todo mundo fica feliz, cara Minhoquinha É Argila Mas aceita, tá ligado? É o seguinte, galera Se tá chovendo O que a gente tem que fazer? Isso mesmo A gente tem que ir Pescar Pra conseguir Aquele Maldito Bagre Baúzinho do tesouro Ignora o peixe Pega o baú do tesouro Volta pro peixe Lembrando Se você pegar o baú do tesouro E por acaso você perdeu o peixe Parabéns Você vai perder o baú do tesouro também Eu acho que é o bagre Cara, como consegue, né, velho? Como pode ser um peixe tão filho da mãe, cara? Peguei? Peguei o bagre Fácil Brincadeira Não foi fácil, não Foi uma merda De pegar esse bagre Agora eu posso parar De pescar aqui Pescar em outro lugar Por exemplo Tem o rio ali em cima Pra me pescar Tá A pênis, tá? Tá lavando louça Que tempo interessante hoje Não acha? Desculpe Desculpe o quê? Desculpe o quê, minha querida? Não precisa se desculpar de nada Bora pescar lá No bagulho da montanha, mano É isso Calma aí Esse peixe aqui eu não conheço Ah, deve ser um ashigan grande, né? Porque tem um ashigan pequeno E tem um ashigan grande Acertei Caraca, eu tô manjando É o ashigan Esse também vai pro centro comunitário, cara Pegamos aqui um peixe gato Que também vai pro centro comunitário Meu amigo A gente vai completar um monte de coisa Do centro comunitário Aí Conseguimos pegar outro peixe Muito importante pro centro comunitário Quatro peixes diferentes Para o centro comunitário Perto do lago Eu vou plantar arroz, mano Porque perto do bagulho de água Ele cresce mais rápido Nossa Eu quase deixei passar Eu quase deixei passar Hoje tem rainha do molho Eu aprendi a fazer refogado Caraca, brabo E finalizar a primeira semana do jogo E eu já liberei a máquina de reciclagem Muito brabo, mano Chover dois dias seguidos É coisa linda, tá? Tá me cheirando a mineração, tá ligado? Eu acho que eu vou minerar, cara Simbora minerar mais A gente tem que evoluir muito mais nas minas A gente tá na camada 20 Ó, se liga, se liga, se liga Nossa Nossa, só porradão, cara Porradão monstro E conseguimos mais um item Um caranguejo Caraca, conseguimos um caranguejo Muito bom, muito bom Muito bom Olha o tanto de larva que tem ali, cara Pra me dar um porradão Porradão? Oh E eu não vou recusar bruto de arroz Pra mim, velho Eu não vou recusar Eu queria levar bruto de arroz comigo Galera Olha o que tem aqui na nossa frente, galera Uma semente antiga Uma semente antiga Nossa, velho Que sorte Eu peguei uma semente antiga Muito fácil, cara Aqui, perfeito Galera Pegamos aqui o andar 25 Vamos voltar Vamos colar no Gunter Porque o Gunter Ele vai trocar essa semente antiga pra gente Vai ser muito importante Eu tô muito feliz, cara Eu consegui uma semente antiga Eu espero muito que o meu PC não trave Porque caso ninguém saiba O meu PC tá passando com umas dificuldades aí, né De travar a tela e dar PT Eu posso perder a gravação Então eu espero que não trave Porque o jogo só salva Quando você vai dormir, tá ligado? Quando você vai dormir o jogo salva Gunter Gunter, eu tenho uma semente antiga pra doar, Gunter Me dá a minha semente antiga Ele dá a semente e a receita da semente antiga Nossa, jogo Muito obrigado, jogo Muito obrigado Nossa, velho Eu queria agradecer meus pais, tá ligado? Minha família Os inscritos que me apoiam Eu vou voltar pra casa Vou plantar e eu vou dormir, galera Eu não quero perder a gravação de bobeira E perder a minha semente antiga Ai, que coisa linda Eu vou dormir Eu não quero perder essa oportunidade Você é louco? Perder essa oportunidade? Aí meu PC vai e trava De brincadeira com a minha cara? Não Vou garantir anscham foi 3 3 5 Legenda por Sônia Ruberti